Precisamos de falar tecnologia entre nós, precisamos falar de tecnologia com os nossos alunos, ok? Quando nos pediram para fazer essa primeira ATPC online, foi pedido que a gente pensasse um pouquinho na ética. O que é ética na internet? O que é ser ético na vida? Eu sugiro para vocês, e gostaria que vocês me dessem um retorno, daqui a pouco eu vou avisar como, a respeito de um vídeo curto de dois minutos do Karnal. Ele fala sobre ética, é só vocês procurarem no YouTube. Existem muitos vídeos do Karnal para falar de ética e de outros filósofos brasileiros, mas eu gostaria que vocês vissem este vídeo, procurem no YouTube, e vocês vão ver dois minutos de fala, apenas dois minutinhos, aonde ele resume muito bem o que é ser ético. Ok, eu vou esperar esse trabalho de vocês durante a semana, e vamos conversar durante a semana sobre isso entre nós, e vamos ter um retorno de vocês na nossa próxima ATPC. Por quê? Porque neste período que nós estamos trabalhando online, nós estaremos sempre fazendo ATPC online, neste mesmo horário, nas próximas quartas-feiras. Ok? Agora, eu vou colocar um PowerPoint, tá? Vamos ver se vocês podem nos acompanhar nesse PowerPoint, e nós vamos começar a falar sobre ética na internet, e logo em seguida, sobre tecnologia e arte. Ok? Vai demorar um pouquinho para entrar esse PowerPoint. Então, eu vou colocar, vamos ter um pouquinho de paciência, tá bem? Está carregando aqui o nosso PowerPoint. Eu vou compartilhar ele com vocês. Espero que a tela fique bastante visível, e vamos falar sobre esse tema. Está compartilhado com vocês, nesse momento, o primeiro slide do nosso PowerPoint, onde o tema de hoje é gestão da aprendizagem, internet e segurança no ambiente virtual. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema? Como foi pedido para vocês, no início da nossa conversa, esta semana, todos os professores de arte que nos acompanham vão procurar no YouTube o que é ser ético? Uma fala de dois minutos do Leandro Karnal. Existem muitos vídeos do Leandro Karnal na internet com esse mesmo tema. Quem quiser se aprofundar, é bastante interessante, é bastante útil. Mas, nessa semana, eu gostaria que vocês procurassem este vídeo do Karnal no YouTube. É um vídeo de dois minutos. E vocês comentem comigo pelo e-mail, nosso e-mail de conversa, né, durante a semana, sobre este vídeo. O que é ser ético? Vamos pensar nesse tema? E o que é ser ético na internet? Então, vamos lá. Assim que vocês virem o vídeo do Leandro Karnal, o que é ser ético, no YouTube, e não vai ser agora, porque nós tentamos colocar o vídeo neste momento, o vídeo aparece muito bem. Mas ainda estamos aprendendo a tecnologia. E ficava mudo, ficava sem som. É por isso que nós não vamos colocar neste momento este vídeo. Mas peço que vocês procurem. Assim que vocês procurarem, anotem aí, por favor, escrevam resposta através do e-mail arte.mauá.silvia arroba educacau desculpa arroba gmail.com.br Arte.mauá.silvia arroba gmail .com Ok? Vamos para o nosso próximo slide. Conversando com robôs. Os robôs, na internet, estão em toda parte. Estão espalhados nas redes sociais. Esses robôs podem ser bons. Eles ajudam os consumidores em atendimentos virtuais. Nesse caso, se mostram como robôs. Não escondem a sua condição. Por exemplo, o robôzinho da Gol são linhas aéreas. E agora? Alguém impôs o microfone. Desculpa interromper. Alguém ligou o microfone e eu estou ouvindo. E se manda lá no chefe que eu respondo para você e fulei gravado. Dá para desligar? Ok? Então, continuando a nossa conversa. Os robôs, na internet, eles podem ser bons. Eles ajudam o consumidor nas compras. Quando você liga para um determinado número, quem atende pode ser um robô. aí fica naquilo que nós já conhecemos. Disque 1, disque 2, disque 3, 1. Mas são bons. São robôs bons. Porque eles se identificam como robôs na internet. Nós sabemos que estamos falando com uma máquina. mas, atenção, os robôs também podem ser maus. Eles podem ser maliciosos. Eles podem levar o aluno a pensar que estão na presença de uma pessoa de verdade. Mas não estão. Eles estão seguindo um perfil falso. Sobretudo no Twitter, espalham fake news e procuram influenciar as opiniões. Eles não se identificam como robôs da internet. E muitas vezes nós mesmos e os nossos alunos pensam que estão falando com uma pessoa de verdade. Vamos ver o próximo slide. Vejam. Isto é uma central de robôs. Tudo ligado e compartilhado com o computador. É claro que atrás desses perfis falsos de cada celular pode existir uma pessoa, pode existir uma empresa contratada para criar perfis falsos, para falar com um consumidor, influenciar uma opinião ou ainda ser tutor dos nossos alunos. Nós vamos conversar daqui a pouquinho. Tá bom? Então, vamos observar essa imagem. Pesquisem durante a semana sobre robôs na internet. Ok? Vamos ver o nosso próximo slide. O que é o Twitter? O Twitter, ele tem uma natureza aberta. O Twitter não exige o nome verdadeiro e nem proíbe contas automatizadas. O Twitter, ele pode ser usado para propaganda, seja uma propaganda comercial, uma propaganda eleitoral ou como influenciador de opiniões. É claro que oficialmente o Twitter exige que os perfis das pessoas sejam verdadeiros. Mas o Twitter é uma plataforma aonde é muito fácil entrar com um robô, entrar com um perfil falso. O Twitter funciona como uma rede social, mas também é um difusor de informações, nem sempre verdadeiras. Vamos dar um exemplo prático? Neste período que estamos vivendo, nesta pandemia, neste afastamento social, houve nesses dias, através do Twitter, perfis falsos que nos avisaram que as máscaras vindas da China estão contaminadas, que elas têm o número da besta e que, portanto, nenhuma pessoa deve usar essas máscaras. Nada mais falso, mas muitas pessoas acreditaram, muitas pessoas pensam ser verdadeiras essa influência negativa. Ok? Também tivemos o exemplo, e agora já foi localizada a pessoa que fez isso, que iniciou, e alguns caixões estavam sendo enterrados com pedras um e agora? Perfil falso, mas e aí? Existe no Rio de Janeiro uma delegacia especializada em descobrir os robôs por trás da internet. Existe cerca de nove até quinze por cento de robôs no Twitter. O próprio Twitter sabe disso, mas é bastante difícil ir atrás dessas pessoas ou até proibir desses perfis falsos. Ok? Então, falamos um pouquinho sobre robôs na internet. Vamos fazer mais uma fala? E vamos ver o seguinte, alguém está com o celular ligado, está no Vibra, alguém está com o celular ligado, minha gente, está no Vibra, e eu estou escutando o celular tocando. Vamos pensar um pouquinho, quem é que está aí com o celular ligado? Vamos desligar, vamos deixar no silencioso, porque senão todos nós estamos escutando. Ok? Continuando e lembrando que nós poderemos fazer perguntas, abrir para perguntas, logo mais através do chat. Vamos para o próximo slide. Ok? Entendido até agora. E os ciborgues? Falamos um pouco sobre robôs. Mais além dos robôs, existem os ciborgues. ciborgues. É um pouco mais ciborgues. Novamente, por favor, existe alguém com o celular ligado, o celular está tocando e eu estou ouvindo o celular por que isso chama? Silvia, é a Lilian. Um minuto para eu falar? Silvia? Sim, pode falar, estou ouvindo perfeitamente. É a Lilian, bom dia pessoal, sou Lilian, PCNP do Escola da Família, estou acompanhando a TPC de vocês como suporte da parte tecnológica, acredito que muitos de vocês não estavam aqui no início da reunião, porque está bem complicado sair do centro de mídias e acessar aqui, então eu vou repetir a minha fala do início para que todos desativem a câmera e o microfone de vocês, porque senão não vamos conseguir ter clareza na fala da Silvia e vocês não compreenderão a nossa reunião, porque quando o microfone de vocês está ativo, qualquer barulho que haja no ambiente onde vocês estão, como por exemplo esse celular que está vibrando, ele vai dar interferência e cortar o microfone da Silvia, então essa ferramenta é nova para todos nós, então eu peço que vocês localizem bem no centro da tela de vocês, tem uma barra com vários ícones, e o primeiro ícone é para desativar a câmera e o segundo para desativar o microfone, eu peço que todos vocês façam isso e não ativem o microfone de vocês até o final da nossa reunião, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que vocês digitem no chat, algumas pessoas estão falando que o som está baixo, eu havia dito e vou reforçar, o volume do som que comandam são vocês pelo próprio computador de vocês ou celular não somos nós, tá? Então vocês localizem aí no aparelho pelo qual vocês estão conectados o volume ou do computador ou do celular e coloquem no ideal para que vocês consigam nos ouvir o volume é controle de vocês, tá? Não é da ferramenta e também não é nosso, ok? Então neste momento quem chegou agora, quem chegou depois, desative a câmera e o microfone porque senão vai ficar dando interferência na fala da pessoa e não vamos conseguir nos ouvir, tudo bem? Então localizem aí no centro da tela de vocês a barrinha com vários ícones, desativar câmera, desativar microfone. Silvia, falar ok, continuando, a qualquer momento a Lilian pode voltar e conversar com você novamente. A Lilian é nossa PCNP de projetos especiais, mas está dando maior apoio aqui nas nossas reuniões online. Ela está nos apoiando na tecnologia. retomando e para quem chegou agora. Durante a semana eu vou pedir que vocês façam algumas atividades, ok? Quais são essas atividades? eu gostaria que vocês pesquisassem na internet do Karnal um vídeo de dois minutos que fala sobre ética. Existem muitos vídeos para falar sobre ética, mas eu gostaria que vocês pesquisassem sobre ética de dois minutinhos onde ele resume muito bem o que é um ser humano ético. Assim que vocês pesquisarem no YouTube eu gostaria de um retorno, por favor. Eu gostaria que vocês retornassem através do e-mail que eu vou falar agora. Dá para anotar? arte. maua. silvia arroba gmail.com Vou repetir. arte. maua. silvia opulho ponto com também tecnologia e ética na internet. ok? Muito bem. Falamos um pouco sobre os robôs, não vou repetir, porque tem gente que está desde o começo aqui com a gente. Pesquisem na internet o que é robô na internet. Eles podem ser bons, mas também podem ser bons. Uma central de robôs nessa imagem. Principalmente no Twitter temos robôs. Nós também temos os ciborgues. Nós estávamos falando sobre ciborgues quando fomos interrompidos pelo som do microfone de um de vocês. Por favor, desliguem os seus microfones e também desliguem as suas câmeras. Obrigada. O que é ciborgue? Os ciborgues ou trolls são seres híbridos. Eles são operados por seres humanos e por computadores. Os ciborgues na internet eles dão origem a perfis mais sofisticados e tentam imitar uma pessoa publicando fotos de pessoas verdadeiras. Mas muitas vezes essas pessoas estão mortas. Criam nomes falsos, adicionam como amigos pessoas reais e até recebem parabéns nos seus aniversários. Criam uma rotina inventada mas bastante parecida com uma rotina real. os ciborgues eles são citados na internet como se fossem pessoas reais e também recebem parabéns no dia do seu aniversário. os nossos alunos as crianças não sabem diferenciar o que é um ser humano ideal por trás e o que é um robô. nós temos que aprender sobre esse assunto por isso estou pedindo para vocês durante esta semana por favor pesquisem sobre ética na internet pesquisem sobre robôs e também pesquisem sobre ciborgues 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 na internet nos lembra muito aquele jogo da baleia azul a baleia azul na internet fez muitos alunos nossas vítimas antes de falar sobre isso eu peço por favor por favor desliguem os seus microfones porque está interferindo no nosso som todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento por favor desliguem seus microfones e desativem as suas câmeras vamos falar um pouco sobre o jogo da baleia azul ok o jogo da baleia azul ele foi divulgado principalmente no facebook o jogo propõe uma escalada de autoagressão até suicídio o jogo estabelece 50 desafios crescentes que terminam por propor a retirada da própria vida vejam só o perigo que é roubado ou esconde na internet a criança ou adolescente conduzida por um curador que se esconde através de um perfil este jogo faz com que as pessoas precisem enviar de cada tarefa realizada com poucas rimas e auto a nossa coisa não sério Tenta o seguinte, clica no mostrar participantes e ativa o mundo de todos novamente, porque você ativou, mas alguém deve ter desativado. Se eu ativar daqui, eu corto a sua fala também. Tá. Pronto? Ok? Muito bem. O jogo da baleia azul. No jogo da baleia azul, o curador, que se esconde atrás de um perfil falso, faz crer que sabe tudo sobre a família da criança e do adolescente. E estes acabam acreditando que a própria internet os está perseguindo. Estão sendo vigiados em todos os lugares. Quando tentam sair, são avisados pelo curador. Eu sei como fazer você voltar a jogar. E as pessoas à sua volta é que vão sofrer. Por isso que nós estamos fazendo hoje esta TPC que se inicia sobre ética na internet. E vamos refletir. É função do professor alertar os nossos alunos sobre o ambiente virtual e os perfis falsos? É função do professor? Há um tempo atrás, meus caros colegas, nós estávamos sempre dizendo assim, nossa, meu aluno conhece muito mais de internet e de tecnologia do que eu. mas, veja bem, neste momento, não podemos mais falar ou repetir este tipo de frase. Temos que correr atrás, temos que aprender sobre tecnologia, temos que nos aperfeiçoar, principalmente para orientar os nossos alunos. Então, gente, nós já temos duas tarefas até aqui. A primeira, pesquisar sobre o vídeo do Alexandre Karnal, ética. É um vídeo de dois minutos. Existem muitos vídeos na internet com esse mesmo tema. No entanto, hoje, nesses dias aqui, né, nesta semana, pesquisem um vídeo de dois minutos que fala sobre ética e o que nós temos a ver com isso. O que é ser ético? O que é um cidadão, uma cidadã ética? E eu gostaria que vocês olhassem esse vídeo e me mandassem algumas palavras sobre o que viram para o e-mail arte.mauá.silvia.gmail.com Continuando, falamos sobre robôs na internet, sobre ciborgues na internet e falamos um pouquinho sobre o jogo da baleia azul que fez e faz ainda muitas vítimas entre os nossos alunos. Ok. Gostaria que vocês pesquisassem também sobre isso. O que é robô na internet? O que é ciborgue na internet? E como que algumas pessoas ou até indústrias, né, de robôs se escondem através de perfis falsos. Ok? Mas continuando, agora vamos falar um pouquinho sobre arte e tecnologia. Ok? Então vamos para o nosso próximo slide. E pensando sempre, é função do professor alertar os alunos para o ambiente seguro na internet? É nossa função? Gostaria que vocês pensassem sobre isso e mandassem a resposta para o e-mail que nós estamos combinando aqui. Qual é o e-mail? Arte.mauá.silvia.gmail.com Mídias, arte e artistas. Agora entramos mais especificamente na nossa, no nosso tema, né, na nossa disciplina, que é arte. Artistas e mídias. Estelarque é um artista que sempre esteve muito envolvido com mídias. O que nós estamos vendo aí é a figura de um trabalho realizado por ele chamado Cabeça Protética. Ele esteve em São Paulo, essa exposição, esteve em São Paulo, na Avenida Paulista, já uns cinco ou seis anos atrás. Na Fiesp, existe um local de exposições, sabe aquele prédio inclinado na Avenida Paulista? Pois a Cabeça Protética é uma projeção holográfica de três metros de altura. É o autorretrato de Estelarque. Esta Cabeça Protética conversa com os visitantes através de programas do computador. Através de um teclado, os visitantes, um a um, podem conversar com a cabeça. A cabeça conversa com o visitante. Está numa sala escura, é uma projeção holográfica, quando o visitante entra e aciona o teclado, a cabeça abre os olhos e inicia uma conversa. É uma conversa de programa de computador com o ser humano, mas é tão real que você pensa que realmente a Cabeça Protética está te observando. Veja bem, a Cabeça Protética pode perguntar o seu nome, pode olhar com que roupa você está vestido ou vestida, pode perguntar sobre a temperatura, sobre como você chegou até aí e pode conversar com você como se fosse uma pessoa real. Ok? Então, mais uma pesquisa para essa semana. A obra do Estelarque. Estelarque é o nome artístico, né, de Stélius Arcadius. Ele é grego, mas atualmente mora na Austrália e sempre esteve envolvido com arte e tecnologia. Ok? Outro artista que nós podemos observar é a Aoi Kuzawa. é uma artista japonesa. Atualmente, ela tem 95 anos de idade. Toda a sua pesquisa, todo o seu trabalho envolve circunferências, círculos e esferas. Hum, será que existe diferença entre essas palavras? O que é uma circunferência? O que é um círculo? O que é uma esfera? Se debruçando nesses conceitos, a artista desenvolve todo, todo o seu trabalho em cima destes conceitos. Se nós fôssemos explicar para os nossos alunos, o que diríamos para ele? O que é círculo? O que é a circunferência? E o que é a esfera? A Aoi Kuzawa tem alguns trabalhos aqui no Brasil e ela, de vez em quando, traz outros trabalhos para serem mostrados. Ela tem trabalho permanente no Museu de Arte Inhotim, em Minas Gerais. Este museu fica em Brumadinho. Brumadinho, onde nós tivemos aquele desastre ecológico há um tempo atrás. O museu não foi atingido, ele não está funcionando no momento, por causa da pandemia, mas ele é o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo. Ok? Então, vamos pesquisar um pouquinho sobre Iaoi Kuzawa. Todo o seu trabalho envolve pontos, circunferências, círculos e esferas. Os nossos alunos conseguem diferenciar o que é uma circunferência, o que é um círculo, o que é uma esfera? E Iaoi Kuzawa é conhecida como artista das bolinhas. Ela é japonesa, mora no Japão, tem arte espalhada no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Vamos pesquisar um pouco mais sobre essa artista? O que vocês podem falar sobre ela? Tudo o que vocês quiserem comentar ou perguntar, nós vamos abrir daqui a pouquinho para o chat. Tá? Mas também durante a semana, escrevam, por favor, tirem as suas dúvidas. Escrevam um e-mail para arte.maua.silvia.com Vamos continuar falando um pouquinho sobre arte e tecnologia? Falamos sobre Stellark, falamos sobre a japonesa Iaoi Kuzawa e vamos para o próximo artista. Hum, Doug Aitkin. Este artista, ele trabalha com som e tecnologia. O que nós estamos vendo na imagem é o pavilhão sonoro. É uma obra de 2009. Ela se encontra neste museu que eu já falei para vocês. o museu na cidade de Brumadinho chamado Inhotim, que é o maior museu a céu aberto e arte contemporânea do mundo. Um dia vale uma visita de todos nós. Dentro de uma construção transparente e circular, um tubo com 202 metros de profundidade leva o visitante a ouvir os sons das profundezas da Terra através de amplificadores e microfones. Desculpa que no slide está escrito errado, está escrito amplificados, é amplificados. Me desculpe. Então, vocês veem na imagem uma construção circular, é uma construção transparente. Nesta construção existe um tubo de 202 metros de profundidade que leva a pessoas neste ambiente a outro mundo da Terra. Muito bem. Vamos ver o próximo slide. Nós pensamos que no centro da Terra há silêncio total, mas a Terra está em movimento o tempo todo. E nesta obra de arte do Doug Eichmann em Yotin, nós podemos ouvir através de um tubo de 202 metros os sons que vêm das profundezas da Terra e são amplificados através de microfones. Não é interessante? Podemos pesquisar sobre isso? Próximo slide. Nós já estamos acabando os slides e já iremos abrir para as perguntas. Ok? Tudo bem? Vamos para mais um exemplo de arte e tecnologia. É o tema desta semana. Nós estamos dando alguns exemplos. Falamos sobre Stellark, falamos sobre Ia Uoi Kuzawa, falamos sobre Doug Eichmann, e agora vamos falar do trabalho da Jeanette Cardiff. O que é isso? O que é isso? A morte dos corvos? É um trabalho muito interessante também em Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do mundo, fica em Minas Gerais, fica em Brumadinho. Não foi atingido por aquele desastre ecológico e não está funcionando no momento, mas nós podemos fazer visitas virtuais a este museu. Ok? Então, durante a semana nós vamos trabalhar esses temas, ética na internet, e vamos trabalhar sobre arte e artistas e tecnologia. E podemos fazer nossas pesquisas online. Vamos fazer visitas online para Brumadinho, no museu Inhotim. Ok? Então, como é o trabalho da Jennifer Cardi? Nós entramos numa sala completamente fechada, onde existem bancos para o visitante se sentar. Ao seu redor existem pedestais com caixas de som. Estes pedestais e estas caixas de som conversam entre si, trocando ideias. Eles não conversam em língua portuguesa, eles estão falando em língua inglesa. Mas nós percebemos perfeitamente que eles estão conversando, trocando ideias. E você está sentado no banco, ouvindo a conversa dessas caixas de sons, como se fossem pessoas, como se fossem seres humanos. Num determinado momento da conversa, estas caixas de sons que são independentes de uma das outras, por computadores. Eu estou ouvindo o som de alguém. Desculpa interromper, mas eu estou ouvindo o som de alguém. Desliguem os microfones, ok? Ok. Então, essas caixas de sons, elas fazem o que? Elas conversam entre si e depois reproduzem marchas cantigas de linar e é como se você estivesse ouvindo um coral, um coral com vozes de homens e mulheres, mas, na verdade, os sons destas vozes dos homens e das mulheres conversando ou cantando vêm para nós através de caixas de sons e, em um determinado momento, nós estamos pensando que essas caixas de sons são seres humanos. É o trabalho da arte e da tecnologia que nós vamos pesquisar essa semana. Podemos falar para os nossos alunos sobre tecnologia. Próximo slide. Neste momento que estamos vivendo de pandemia, podemos pesquisar alguns museus virtuais. eu vou sugerir 4% para vocês. Claro, podemos pesquisar outros. A internet está aí para pesquisas muito interessantes. Mas, veja bem, gostaria que vocês pesquisassem nessa semana o Louvre, ok, na França, é muito fácil dar licença que eu vou beber um gole e dar. podemos pesquisar sobre o Louvre e as suas exposições, são exposições sobre várias épocas da humanidade. Vou sugerir que vocês pesquisem sobre o Van Gogh Museu, que fica na Holanda, é claro. Vou sugerir que vocês pesquisem Museu de Salvador da Línea, online, é claro, e que pesquisem o nosso Museu Brasileiro Inhotim.org.br. O que temos nestes museus relacionados à arte e tecnologia? O Museu de Van Gogh fala sobre expressivismo, mas como é que eles se adaptaram aos novos tempos e como eles conseguem nos comunicar, como eles conseguem chegar através até nós, aqui no Brasil? Outro museu estudador da Línea, que sempre fez pesquisas para além da imaginação, vamos visitar esse museu. O Louvre, o museu tradicional, e o museu de Inhotim, em Minas Gerais. Meus caros professores, esta semana, com essas pesquisas, ou seja, pesquisar sobre ética na internet, pesquisar sobre arte e tecnologia, e eu gostaria que vocês escrevessem a pesquisa de vocês para um e-mail, tá? Eu vou repetir o e-mail, arte.maua.silvia.gmail.com Agradeço muito, muito a atenção de vocês. agora, nós vamos abrir para perguntas e temos um certo tempo. A Línea está nos ajudando, ela vai confessar com vocês, ela vai ler as perguntas do chat e nós vamos procurar responder, ok? Então, com vocês, a Línea. estou te ouvindo, Línea, e vou tirar o meu microfone. Pode falar, Línea. Existe alguma pergunta no chat? Se não, podemos abrir o presencial, podemos abrir a câmera para perguntas. Línea, na verdade, eu não estou te ouvindo. Eu não sei se os professores estão ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Eu estou te vendo, Línea, mas não estou te ouvindo. Neste momento, não estou te ouvindo. Por favor, existe alguma pergunta no chat que nós podemos responder? Línea é a nossa PCNP de projetos especiais e está dando a maior força aqui na tecnologia e nós estamos aprendendo todos juntos esta semana. Semana que vem nós vamos continuar. Nesta mesma quarta-feira, uma próxima quarta-feira e nesse mesmo horário. Ok? Línea, por favor, existe alguma pergunta no chat? Caros professores, eu não estou ouvindo a Línea. vocês estão ouvindo a Línea falar? Eu vou tentar ligar para ela aqui da internet, aqui no celular e vamos ver se eu consigo falar com a Línea. Não, não estamos ouvindo a Línea. Ninguém está ouvindo ela, eu acredito. Tá. Então, vocês conseguiram ouvir a minha voz ou foi muito cortado por causa do microfone de vocês? foi bom. Só foi interrompido, Silvia, por várias pessoas estarem ativados o microfone. E, ressaltando, mesmo nós aumentando o volume do nosso celular, o áudio ainda está baixo. Para eu concretizar o meu ATPC, eu tive que usar fone de ouvido. Ah, ok. É bom saber, tá? É bom saber também falar, porque eu tenho que falar mais alto. Então, esta semana, gente, vocês entenderam, né? Silvia. Sim. Eu estou pelo computador. É porque as pessoas deixaram... Oi, Silvia, bom dia. Oi, bom dia. Pode falar, estou ouvindo. Se identifica, por favor. Aqui é a professora Lucimara. No chat, tem algumas perguntas. Eu acho que essa comunicação é uma mídia. Eu acho que você pode acessar o chat, aí você já responderia diretamente. Sim. Ok, vou tentar me... Falando... Falilha. Tira. Vale. Estou tentando me comunicar com a Lilian, porque eu não estou ouvindo a voz dela. Simara, fala de novo. Silvia, eu não estou conseguindo ver. Está falhando muito. e eu perdi o primeiro começo da reunião, porque eu não conseguia conectar. A nossa reunião foi gravada. cada vez que vocês falarem, vocês coloquem a pergunta no ar... Cada vez que vocês falarem, vocês colocam a pergunta no ar e desligam o microfone em seguida, porque cada vez que um de vocês liga o microfone, a nossa fala fica entrecortada. Ok? Se você ouve, você quer que eu te ajude fazendo a leitura das perguntas? É Lucimara. Lucimara, por favor, pode fazer a primeira pergunta. A minha dúvida é se vamos trabalhar esse tema juntamente com a linguagem música, referente ao primeiro bimestre, ou podemos trabalhar tudo sobre arte e tecnologia? Primeira pergunta, então, se eu respondi. Por favor, gente, cada vez que eu estiver falando, vocês desliguem o microfone de vocês. Existe uma barra de ferramentas onde existe o tempo correndo, uma câmera e um microfone. Então, quando eu estiver falando, por favor, desliga a câmera e desliga o microfone para todos poderem ouvir. A pergunta é a seguinte, podemos trabalhar arte, tecnologia e música também em relação ao primeiro semestre? Minha gente, é claro, porque a tecnologia envolve todas as linguagens, envolve a expressão corporal, envolve a música, envolve elementos teatrais, elementos da dança e das artes visuais. Hoje em dia, nós não podemos mais separar a arte, colocar ela em prateleiras. Nós vimos alguns exemplos, eu dei aí para vocês através do PowerPoint, alguns exemplos que envolvem música, sim, e tecnologia. mas como será esta pesquisa? Vocês pesquisem sobre ética na internet, tá? Sugeri o Leandro Carnal, ética, né? É um videozinho curto de dois minutos, dois minutinhos que vocês podem achar no YouTube. Logo em seguida, nós falamos sobre robôs na internet e também sobre ciborgues na internet. O que é isso? São pessoas que se escondem através de perfis falsos e podem nos influenciar e influenciar os nossos alunos. E a terceiro ponto, o terceiro ponto é arte e tecnologia. Ok? Próxima pergunta, por favor. Silvia, próxima. Temos várias demandas na escola, ainda temos que fazer pesquisa, enviar por e-mail. Peço que as aulas sejam mais práticas. E aí, contemplando também essa pergunta, essa pesquisa obrigatória a todos os professores? Nós não podemos falar em nada obrigatório. Nós estamos aprendendo a usar a tecnologia. Isso sim é obrigatório. Os professores não podem mais falar os alunos conhecem mais tecnologia do que eu. Ah, os meus alunos sabem muito mais do que eu. Como assim? Agora chegou no momento, nós sempre falamos em tecnologia, nas novas tecnologias, na sala de aula, e estamos aprendendo todos juntos. Isto é obrigatório, aprender a tecnologia. Agora, se vai responder as perguntas obrigatórios, se vai ter nota, se vai ter falta, não, nada disso. Nós estamos aprendendo, mas eu espero que as pessoas que conseguirem, as pessoas que puderem façam este trabalho de arte bem específico durante a semana, porque nós vamos na próxima semana, quarta-feira, no mesmo horário, às 9h40, nós vamos nos reunir virtualmente de novo, e este tema vai continuar. Ok? Próxima pergunta. A professora Fernanda, ela traz uma informação de que ela já trabalhou com essa artista japonesa, Yayao Kuzawa, e que tem no livro de arte dos alunos, ela só não disse de qual série. Depois, vem uma outra pergunta, não sei se essa informação a gente pode depois completar, vem uma outra pergunta, dizendo que gostaria de saber se esse assunto, após nossas pesquisas, poderíamos apresentar aos alunos, que achou bem interessante. Ok, sim, podemos e devemos apresentar para os nossos alunos, as nossas pesquisas. Os nossos alunos estão online. Como estão nossos alunos? Os nossos alunos estão via celular ou centro de mídias, mas nem todos têm acesso ao celular, né, e à internet pelo celular. Então, nós temos aulas também pela televisão, né, TV Cultura Educação, do primeiro ao quinto ano, e temos aulas também pela TV Universidade, né, Univesp. É o canal 2.2 e o canal 2.3 da TV 4.3 Ok, agora nós temos vários alunos que não têm nem acesso à internet nem acesso à televisão. Esses alunos irão passar por uma recuperação no momento posterior. Só aparece você conversando. Isso, ela falou, é. Ok, mais uma pergunta? E aí vem uma próxima pergunta, que é qual a data para enviar a pesquisa, pois estou preparando o roteiro de aula, assistindo as aulas dos seis milídeos e acompanhando os alunos à distância. Ok, nós vamos fazer parte desse trabalho, ou todo esse trabalho, até a próxima quarta-feira, porque nos reuniremos aqui novamente para falar sobre o mesmo tema, arte e tecnologia, arte e ética na internet. Ok? Então, são temas que a gente vai pesquisando enquanto estamos aí com o nosso celular à mão, o nosso computador, o nosso notebook, vamos nos aperfeiçoando, já falei, não existe nada obrigatório, não existe uma necessidade de se matar, vamos dizer assim, fazendo atividades com data marcada, mas nós vamos nos aperfeiçoar na tecnologia e vamos melhorar. Ok? Próxima pergunta. Eu gostaria de saber sobre o Mídia, que eu acho que ele quer dizer aqui o Centro de Mídia, as Classroom tem salas que não estão. Não estão como? Eu acredito que não estão montadas ainda, a gente está com esse problema também na escola, tem salas que não aparece ainda a lista de alunos, a disponibilidade, eu acho que é essa pergunta que está sendo passada. entendi. Então, é o seguinte, com relação ao Centro de Mídia, todas as dúvidas vocês vão tirar diretamente com o professor coordenador ou o professor que está montando essas classes na escola. Nós, na diretoria, não temos acesso a isso, ok? A não ser no NIT, né? O NIT que está coordenando todo esse trabalho. a Juliana conosco lá na diretoria de ensino, ela está trabalhando com nós, PCNPs, e os professores de todas as disciplinas. Mas, em relação às salas de aula e aos alunos, vocês precisam conversar com os organizadores da escola de vocês. E demora um pouco mesmo, né? Nós estamos aprendendo, então, a coisa não aconteceu assim toda de um dia para o outro. Estamos nos aperfeiçoando nas aulas à distância, ok? Mais alguma pergunta? Então, tem uma colocação aqui de por favor começar no horário, o ATPC, pois acabou pelo centro de mídias, fui entrar e não era ainda 9h40, já estava no terceiro slide. Ah, é verdade. Nós começamos um pouquinho antes, nós realmente precisamos nos aperfeiçoar, tá? foram alguns minutos antes, mas é verdade, temos que começar 9h40, muito bem observado. Próxima. E, tá, e vem a pergunta aqui também, para ver se já tem noção, se já tem uma perspectiva de quando começará no centro de mídias aulas para arte que até agora não apareceu em nenhum momento. essas aulas do centro de mídias do primeiro ao quinto ano, nós temos professores aqui do primeiro ao quinto ano, né? Professores dos anos iniciais. Eu acompanho as aulas o tempo todo do primeiro ao quinto ano nós estamos falando de arte. Eles falam sobre música, eles falam de performance, eles contam histórias, então nós temos aula de arte. Com relação aos alunos do sexto ao terceiro ano do ensino médio, existe uma grade curricular que nós, são aulas que já estão montadas, são aulas que sempre estiveram na televisão, é que as pessoas não tinham o costume, né, de acessar essas aulas. Aí existe uma grade, você entra no centro de mídias e existe a palavra programação. Na palavra programação, vocês vão ter sempre a programação do dia posterior. E nós temos arte muitas vezes relacionadas a outras disciplinas, como língua portuguesa, como história, tá? E vamos acompanhando o que eles disponibilizaram, que eles vão disponibilizar para a gente. Às vezes, pode ser que não tenha uma disciplina chamada, olha, hoje vocês vão ter aula de arte. Mas como separar arte e história? Como separar arte e língua portuguesa? Próxima pergunta. O Silvio, eu tenho a colocação de mais do que um professor aqui, pontuando que a coordenadora falou que a escola não aceita atividades que não sejam de música, que a coordenadora diz que tem que se trabalhar só música por ser a linguagem do bimestre. Aí seria importante você colocar aí. Ok. Nós estamos já finalizando o primeiro bimestre. Ok. O que a coordenadora entende por música? Por exemplo, hoje nós demos dois exemplos aqui nos nossos slides. do Doug Eichken, que tem um trabalho onde um tubo de 202 metros foi colocado nas profundezas da terra com microfones no Museu de Arte Contemporânea lá em Jotim. As pessoas chegando neste local, que é uma construção circular e transparente no alto de um morro, elas ouvem os sons do centro da terra. Isso não é música? É a música da terra. Nós não podemos pensar música só como aquela música tradicional e do, re, mi, fa, sol, la, si. As aulas podem ser nesse sentido? Instrumentos musicais? As notas que nós usamos aqui no Ocidente? Sim, podem, mas não precisam ser tão tradicionais assim. Nós temos também outro exemplo do nosso slide que até pedi para vocês darem uma olhada para montar aulas da Janef Cardiff. A Janef Cardiff ela montou, como vocês viram nos slides, ela montou pedestais com caixas de som. Cada caixa de som é controlada por um programa de computador. Essas caixas de som conversam entre si. e eles cantam, cantam marcha, cantam músicas de ninar como se fosse um coral. Isso não é música? Então, podemos abrir o leque em relação à música, mas não precisamos trabalhar só música. A arte ela não pode ser compartimentada. O que nós temos é que dar talvez mais atenção para uma linguagem no semestre e outra linguagem no outro. mas se nós estamos falando de arte contemporânea, como separar as linguagens? Ok? Respondido? Próxima pergunta. Tem uma observação também de um professor aqui dizendo que deveríamos utilizar este ATPC para trocar propostas de atividades baseadas no currículo paulista. Sim. Nós vamos chegar lá. Hoje é o primeiro ATPC, é mais uma conversa tipo uma palestra sobre um tema. Qual é o tema que nós vimos hoje? Só recordando, nós vimos três coisas. Ética, o que é ética, um cidadão ético, uma cidadã ética, que foi a abertura. Todos os professores de todas as disciplinas vão fazer uma pesquisa, vão pensar sobre isso, e nós também de arte. Nós também vamos pesquisar sobre robôs e ciborgues na internet, assim, quando tivermos com o nosso celular na mão, o que é isso? Como é que essas perfis falsos aparecem no nosso Twitter e no nosso Facebook, influenciando, nos influenciando, influenciando nossos alunos? Segundo tema. Terceiro tema é arte e tecnologia. Ok? Então, é sobre isso que nós vamos pesquisar, nós vamos falar, nós vamos nos entender melhor. Ok? Tá bom? E vamos aprendendo todos juntos e melhorando. E é claro que vai chegar o momento que os professores vão falar e vão participar. Não sou eu só que vou ficar falando o tempo todo. Mas, se vocês tiverem dúvidas, escreve no e-mail que eu dei para vocês. arte.maua.silvia.com Próxima pergunta. Como fica o professor que trabalha só com Fundamental 1? O professor que trabalha só com Fundamental 1 fica do mesmo jeito que todos os outros. Nós vamos pesquisar, nós vamos aprender a usar as novas tecnologias, os nossos alunos dos anos iniciais eles não estão separados, eles também estão tendo aulas ou pelo centro de mídias, pelo celular ou pela televisão. O canal dos anos iniciais é a cultura educação 2.2. Podemos, quem tem a NET, né, abrir no canal 8. Mas, nós temos alunos que não tem nem o celular, nem a internet e nem a televisão. Às vezes até tem a televisão, mas os pais não estão deixando, né, ficar na frente da televisão. Alguns pais não estão acreditando que a contação de histórias, que os desenhos animados com conteúdos educativos são aula. Muitos pais ainda não estão entendendo, mas para nós todos é uma grande novidade. Todos os alunos vão trabalhar com tecnologia do primeiro aninho ao terceiro ano do ensino médio. Primeiro aninho ao terceiro ano do ensino médio, através do celular ou através da televisão. Mas tem alguns alunos que não têm acesso a essa tecnologia. E o que vai acontecer? Nós iremos recuperá-los? Nós não vamos falar que os alunos vão perder o ano, que os alunos vão reprovar? Nada disso, minha gente. Estamos aprendendo juntos, estamos numa grande novidade mundial. Ok? Então, vamos ter uma certa calma e vamos continuar tentando encontrar esses alunos para que eles possam ter essas aulas. Mas se não tiver, se eles não conseguirem, se eles não tiverem acesso, ninguém vai ser prejudicado. Próxima pergunta. teremos a arte no Centro de Mídias de São Paulo? Então, a arte no Centro de Mídias, vocês devem dizer, eu acho que é do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, ela está junto com outras disciplinas. Em algum momento vai aparecer sim, música especificamente, artes visuais, teatro, dança, especificamente. para saber qual é o conteúdo, o que nós fazemos? Nós vamos no Centro de Mídias e existe a palavra programação. Sempre podemos saber o que é que vai acontecer no outro dia, mas normalmente até agora nós estamos vendo arte junto com história, com a língua portuguesa e com outras disciplinas também. vamos acompanhando que é uma novidade para todo mundo, esta nova forma de dar aula. Próxima pergunta. Esse momento seria bom para designar uma arte mais do fazer do que pesquisar? Sim, nós podemos fazer arte. Alguns alunos já estão fazendo. Alguns alunos com acesso ao celular, com acesso ao computador, eles já estão gravando músicas, eles já estão fazendo pesquisas, eles estão montando bandas virtuais. Essa conversa com os alunos vai depender dessas classes montadas entre a escola, vocês e os alunos. Se vocês tiverem oportunidade de ouvir os alunos, vocês vão ver que eles já estão fazendo arte em casa. Outros estão fazendo artes plásticas, alguns alunos já estão pesquisando sobre dança, teatro, então existe sim o fazer. Mas neste momento, nós estamos, neste primeiro momento, ainda estamos num primeiro momento, procurando reunir todos, para a gente poder interagir com esses alunos. Tudo uma grande novidade. Estamos aprendendo juntos, então vamos ter bastante calma e nós vamos sim conseguir conciliar a arte prática que os alunos já estão fazendo em casa. E como é que eles vão difundir o que eles estão fazendo? Eles colocam no YouTube, é só a gente ver vídeos interessantíssimos que estão no YouTube, que os nossos alunos também estão colocando no YouTube. É ver as lives dos cantores, como que a arte não está acontecendo. Ela está acontecendo, só que nós estamos com um novo olhar, com uma nova maneira de ver as coisas. Ok? Tem mais perguntas? Tem uma que posso trabalhar somente música, conforme a orientação do Centro de Mídias. Então, eu gostaria que a professora me explicasse o que é somente músico. Seria como? Porque como nós estamos longe, somente música, tem que ser música e tecnologia. Não tem como. Nós não estamos em aulas presenciais. Nós vamos trabalhar música e tecnologia, porque não existe outra alternativa. Só o fato de você montar uma aula e você transmitir essa aula de música, seja conteúdo música, como vamos fazer sem a tecnologia? Então, o nosso conteúdo, seja qual for, artes visuais, mais música, dança, teatro e tecnologia. Não tem como fugir. Próxima pergunta. Onde podemos encontrar as animações apresentadas? As animações apresentadas no nosso slide, é isso? Eu acho que se refere a isso. Eu acho que a referência é o material que foi apresentado hoje. Ok. a primeira coisa que eu pedi para vocês, mas não foi apresentado, é uma pesquisa do Carnal, né, do Leandro Carnal, que ele fala sobre ética. A pesquisa no YouTube é um vídeo de dois minutos. Corre a lista, você coloca Leandro Carnal, mais, sinal de mais mesmo, de matemática, ética. Vão aparecer muitos vídeos sobre esse tema, vídeos de cinquenta minutos, vídeos de uma hora, mas vocês localizem um vídeo que está escrito o tempo, né, sempre escreve o tempo, dois minutos, ou próximo de dois minutos. É um vídeo bem curto, onde ele resume o que é um ser humano ético, tá, e é muito interessante essas, em poucas palavras, o que é um ser humano ético. É bom nós sabermos, né, nós darmos uma recordada, e também para trabalhar isso com os nossos alunos. Outra coisa, nós apresentamos algumas imagens sobre robôs na internet, que influenciam principalmente o Twitter, e sobre ciborgues na internet, que são perfis falsos. Esses perfis falsos, eles influenciam os nossos alunos. Os ciborgues, eles parecem um ser humano. existem fábricas, indústrias de ciborgues para influenciar. Ele entra no seu Facebook, parece que é uma pessoa normal, tem nome, tem fotografia, mas é um perfil falso. Muitas vezes as pessoas estão conversando com ciborgues, com robôs na internet. Pensa que está falando com uma pessoa, dá parabéns no seu aniversário. Ah, a pessoa, entre aspas, porque é um perfil falso, responde. Claro que por trás disso existem seres humanos, mas você está falando com o robô, você está falando com perfis falsos. Essa é a segunda pesquisa. E aí eu falei para vocês da baleia azul. A baleia azul é um jogo que leva os nossos alunos a se automutilar e chegar no suicídio. Será que não temos que aprender sobre isso? Né? como é que os nossos alunos, agora eles estão muitas vezes sozinhos em casa usando a internet, usando o computador? Será que os professores não têm, é uma pergunta, né? Não tem, assim, uma obrigação até, né? Uma necessidade de conversar com os alunos sobre isso? E depois falamos sobre arte e tecnologia. online, minha gente, não temos como separar arte e tecnologia. Próxima pergunta. Alguma sugestão de artista visual brasileiro que utiliza sons? Artista visual brasileiro que utiliza sons. Como seria isso que utiliza sons? Numa instalação? por exemplo? É isso? Sons musicais? Olha... É, ou então pode ser no formato do museu de Inhaum, né? Inhotim. Inhotim. Isso, desculpa. Talvez seja essa referência, né? Onde trabalhei com alguma instalação, eu acho que foi na referência do que já foi passado. Ok. O Inhotim, nós temos vários artistas, nós temos vários artistas que eles são internacionais, né? E temos também alguns artistas brasileiros. Eu não sei dizer no momento um artista que trabalha a música lá em Inhotim, que seja brasileiro, né? Mas eu acho que quando a gente fala em pesquisa de som brasileiro, a gente não pode esquecer do Hermeto Pascoal, não é? Hermeto Pascoal é a pesquisa em relação a sons, em relação a música, em relação a tecnologia, em relação a música não tradicional aqui no Brasil. Não podemos esquecer do Hermeto Pascoal. Próxima pergunta. Alguém aqui também contribuiu com os barbatucos, acho que também é importante, né? Ah, barbatucos e os sons do corpo, maravilha. Sim. Ok. Aí depois tem trabalhei com sons agradáveis e desagradáveis e não foi aceito pela coordenação. Trabalhou com sons agradáveis e sons desagradáveis. Seriam sons consoantes e sons dissonantes. Não tem por que não ser aceito. Ilustra com alguns artistas. Nós não falamos do Hermeto Pascoal agora? O Hermeto Pascoal é um grande pesquisador nessa área. Nós temos aqui no nosso mundo, no ocidente, as notas musicais. Quais são elas? as notas, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E nós podemos combinar esses sons de maneira consonante, né? Que ficam agradáveis aos nossos ouvidos ou dissonantes, que ficam desagradáveis aos nossos ouvidos. Mas nós temos também muitos sons, muitos ruídos que podem ser agradáveis ou desagradáveis, né? O som de uma moto, o som de raspar unha num vidro pode ser desagradável, mas todos os sons considerados consonantes, agradáveis ou dissonantes, desagradáveis aos nossos ouvidos, eles, tudo bem, podem ser trabalhados. Mais uma pergunta? E os professores que também têm acesso limitado a tecnologias? No momento, a preocupação é só com os alunos. Ok. professores que têm acesso limitado a tecnologia, gente, o que fazer? Dessa, nós não vamos ter como escapar. Nós estamos aprendendo juntos, nós estamos melhorando juntos, mas nós não temos mais como fugir da tecnologia. Nós vamos ter que aprender, nós vamos ter que nos comunicar na tecnologia. Todo mundo já sabe que nós não teremos as nossas aulas presenciais antes do mês de julho, talvez até mais. Nós vamos tendo as notícias. Então, como é que nós vamos fazer? Então, nós temos que nos aperfeiçoar na tecnologia, sim, e não temos como escapar disso daí. É claro que nós vamos nos adequando, colocando a internet, né, na nossa casa, e o professor que não tem a internet, não tem o notebook, não tem o celular, ele tem uma televisão. Então, ele vai acompanhar pela televisão. É tecnologia. Mas nós não vamos ter como fugir disso. Tá? Mas existe alguém vigiando você? Não. cada um está aprendendo, cada um está entrando em contato, que seja através de um telefone, conversando com seus pares, conversando com seus colegas. Ok? Muito bem? Mais alguma pergunta? É, tem uma sugestão aqui de que poderíamos criar um grupo de WhatsApp de professores de arte para compartilhar ideias. Sim, existe um grupo criado. Deixa eu conversar aqui com vocês. E agora chama Professores de Arte OT. Já existe um grupo criado. Eu acho que também não adianta a gente criar muitos e muitos grupos. Então, já que esse está criado, vamos conversar com esse grupo mesmo. A Fátima Firmino, ela é encarregada do grupo. Precisa entrar em contato com ela, tá? E aí, pedir para adicionar nesse grupo. Então, vamos ver o telefone aqui da Fátima Firmino? Um minutinho que eu estou olhando aqui no celular. Tá? a Vera Lúcia da Silvia, a Maê V e a Fátima Firmino. Então, vamos lá, vamos pegar o telefone da Vera Lúcia da Silva. Anotem, tem como, vocês tem como anotar? 9 7 4 5 5 6 9 7 1. Então, o que nós estamos falando, que tem um grupo criado, chama Professores de Arte OT, pede, por favor, para que adicionem vocês. Então, a Vera Lúcia da Silva, telefone 9 7 4 5 5 6 9 7 1. E também é a administradora desse grupo, a Maê V. Maê V, tá? Qual é o telefone dela? Disca, pede para ela adicionar vocês no grupo, eu vou falar o telefone. Tá, Maê V. 9 9 3 5 3 0 7 1 4. Vou repetir, 9 9 3 5 3 0 7 1 4. E se vocês tiverem alguma dúvida, escreve para o nosso e-mail, nosso e-mail de contato, né, que é o e-mail dos professores de arte, o nosso e-mail é arte.mauá.silvia.com. Mais alguma pergunta? Eu acho que tem uma última aqui, é, por que este ATPC não está contextualizado com as aulas do Centro, Centro de Mídias? O ATPC, ele está contextualizado com o Centro de Mídias. Em que sentido? Hoje, nós estamos falando sobre um tema que foi abordado desde o primeiro ano até o terceiro ano de ensino médio em várias disciplinas, que é ética. Agora, às vezes, esse tema apareceu do primeiro ao quinto ano em forma de desenho animado. Como nós devemos nos comportar? Como devemos nos comportar com os nossos amigos? Então, é o tema da ética. Tá? Outra coisa, nós falamos um pouco sobre ética na internet e que existem robôs e ciborgues na internet e que influenciam nossos alunos. Falamos um pouquinho sobre o jogo da baleia azul. Está bem contextualizado. E falamos, finalmente, né, agora, sobre arte e tecnologia e citamos alguns artistas. É claro que, neste momento, não podemos citar muitos artistas. Mas nós falamos sobre o Stellark, falamos sobre Iauoi Kuzal, o artista das bolinhas. Falamos sobre o Doug Eichkin, que trabalha sons, música. Falamos sobre a Janeth Cardiff, que também trabalha sons e música. E esses dois últimos artistas estão no museu, né, o maior museu a céu aberto do mundo, que é em Otim, em Minas Gerais. Pedir para vocês pesquisarem, para vocês darem uma olhada nesses temas, né, cada um dá uma pesquisa, né, através do seu celular, do seu notebook, do seu computador, sobre arte e tecnologia. Eu dei algumas sugestões, alguns exemplos, mas é claro que podemos ter muitos e muitos outros. Mas o que é o principal tema nesta semana? É a tecnologia. Ok? Dez horas e cinquenta e dois minutos. Mais alguma pergunta? Tem, sim, Silvia. Como fica a atribuição de aulas na diretoria de Mauá? A atribuição de aulas na diretoria Mauá fica tudo online também. Mas nós só podemos tratar desse assunto, a atribuição de aulas, com os supervisores da diretoria de ensino, com o supervisor. Nós, do núcleo pedagógico, só trabalhamos a parte de pedagogia mesmo, tá? E estamos sempre acompanhando, normalmente, o nosso secretário da educação, ele fala no centro de mídias por volta de meio-dia. E também no final, né, das aulas. Ele também fala sobre esse tema algumas vezes, tá? Próxima. Sou professora especialista de PEB1 em Doeja. Não fiquei sabendo deste ATPC. Como foi a divulgação? Ok. Como é que foi montado o ATPC? A escola avisou os professores e nós estamos tendo, simultaneamente, hoje, as quatro linguagens no mesmo horário. Língua portuguesa, educação física, língua inglesa e arte. Assim como nós estamos conversando, estamos aprendendo juntos, estamos aqui aprendendo sobre tecnologia, tecnologia, demos alguns temas hoje, de trabalho essa semana, os outros professores também estão trabalhando. Então, como foi o contato? O coordenador ou equipe que está coordenando a tecnologia, os professores e os alunos, mandaram um link. A maioria recebeu um link por WhatsApp. Nesse WhatsApp, o professor clica e já entra aqui na nossa conversa. Ou, se não, instala o Teams, o programa Teams, no seu computador. E entra. Quarta-feira tem novamente. Então, quem não pegou desde o começo, quem não estava na sala, quem não conversou com a gente desde o início, poderá conversar na próxima semana, quarta-feira, nove horas e quarenta minutos. Ok? Podemos abrir para as considerações finais? Silvia, só tem uma última pergunta, que aí eu acho que dá para fechar. Uma professora diz que, pergunta se pode assistir às aulas de arte do Fundamental 1, mesmo tendo aula no Fundamental 2, e se ela precisa baixar outro aplicativo. Ela pode, sim, assistir às aulas do Fundamental 1, através da televisão, né? O canal Cultura Educação, que é o canal 2.2 da TV aberta. Ou, se é net, ou alguma TV a cabo, precisa procurar aí na sua TV ou canal, né? Poderá, sim, também assistir, ver, né, essas aulas pelo centro de mídias. Agora, é obrigatório? Não. Mas que é interessante? É. Eu assisto, eu acompanho, eu vejo que tem muita contação de histórias. Tem muita atividade relacionada ao teatro, a performance. É muito interessante. Agora, os pais, às vezes, acham que não é aula, porque aparece a contação de histórias. O pai vai falar, nossa, mas isso é aula? Porque, às vezes, pensa que é aula, é sentar, copiar alguma coisa da lousa no caderno, ou copiar alguma coisa do livro no caderno. Gente, virou essa página. A aula não é mais assim. Agora, nós estamos ligados na tecnologia. Podemos falar um tchauzinho? aberta a palavra, nesses minutinhos, para quem quiser abrir a sua câmera e falar algumas palavras para os nossos colegas. Alô? Alô? Alô, estou ouvindo quem está falando. Se identifica, por favor. Alô, eu gostaria de agradecer muito a questão dessa forçade. Eu acho que isso tem que continuar mesmo quando acabar essa pandemia. é muito importante para a gente se contar que nós estamos tendo com todos os professores da rede de arte. Muito obrigado. De nada. Obrigada, professora. Agora, a tecnologia entrou e creio que não vai mais sair das nossas vidas. Ah, obrigada. Mais alguém que gostaria de se manifestar? Ah, eu também. Concordo com o professor. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Se identifica, por favor. Professora Janaína. Olá, professora. Estou te ouvindo. Eu precisava desses ATPCs específicos de arte, porque na escola, infelizmente, a gente fica sozinho, né? Então, acho que faz falta sim. Minha opinião. Ok, Janaína. Oi, Silvia. Pois não, estou te ouvindo. Se identifica. Silvia, é o Marcos. Tudo bem? Tudo bem, Marcos. Olá. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Eu queria que você desse uma formação para os coordenadores, porque eles estão muito perdidos na nossa linguagem, no ciclo 1. Ok. Sim, neste momento, tudo bom? Neste momento, nós estamos, às quartas-feiras, conversando com os professores. E vamos ver, né, como estaremos online maio todo, junho todo. Então, vamos ver se a gente consegue conversar também com os coordenadores, que sim, Marcos, é muito importante. Obrigada. Obrigada. Oi, Silvia. Oi, quem se identifica, pode abrir a câmera. E quem já falou, fecha a câmera e fecha o microfone, por favor. Oi, professor Fernando. Fernando, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo linda. Agora não mais, Maria Terezinha. Obrigado pela força, pelas informações desse momento, né? É um momento ímpar e bem direcionado, tá? E nós, professores, temos que entender que tudo é um passo de cada vez, né? Isso. É um passo de cada vez. Primeiro o contato com a mídia, o domínio dela, o entender dela, para depois a gente ter uma amplitude artística, né? E iniciou muito bem. Parabéns. Obrigado. Uma boa semana para vocês. E vamos com calma, não vamos ficar nos estressando, não, porque não vale a pena, né? Vamos aprendendo um pouquinho a cada dia. E melhor... Estamos... Mas vamos juntos. Obrigado. Estamos juntos. Mais alguém? Gostaria de se manifestar? Oi, Silvia. A Vânia. Está me ouvindo, Silvia? Oi, Silvia. Silvia, seu microfone está fechado. Desculpa, eu estou ouvindo perfeitamente agora. Pode falar e se identifica de qual escola você é. Nome, escola. Oi, Silvia. A Vânia, do Zaira 8. Sim, estou te ouvindo. Eu queria agradecer, né? Porque eu achei que foi muito produtivo essa reunião. E eu acho, igual o outro professor falou anteriormente, que deveria continuar. Porque, igual você falou, Silvia, é a era que nós estamos vivendo, é a era digital. E eu achei que foi muito proveitoso. Muito obrigado. Uma boa semana para vocês. Obrigada, igualmente. Silvia? Pois não, pode falar. Pode falar. Oi, Adriana. Oi. Está me ouvindo, Silvia? Estou ouvindo. Obrigada. Eu sou do... É, Adriana. Eu sou do Marilena Aceto, né? Oliveira Aceto, aqui de Mauá. E a minha coordenadora passa bastante informação das linguagens do Caderno Paulista. E ela passou o aplicativo, conseguiu entrar bem. Eu estava vendo a TPC de manhã também, das oito, né? Às nove da mídia. Depois entrei com vocês. Quarta-feira estamos juntos. Obrigada. Maravilha. Maravilha. Sim, pois pode falar. Oi, meu nome é Maria de Lourdes. Eu sou professora gestora de livros. Pode falar. Sim, pois não. Eu trabalho na escola de João Ricardo Borges Lima. E eu achei, assim, maravilhoso esse tipo de ferramenta, essas instruções que você passou para nós, tá? Porque, embora eu não esteja assim como arte, mas eu tenho que trabalhar também com ele. E ele é surdo, é deficiente intelectual, mas o celular é uma ferramenta que ele gosta de usar. E, às vezes, até o meu, eu permito que ele use, a gente desce para ele poder fazer alguma pesquisa, algum trabalho. E, assim, foi maravilhoso, porque ele vai gostar e muito. Assim como eu acredito que vários interlocutores que têm essa dificuldade, a gente está meio perdido. Assim, irão nos encontrar ainda, com certeza. Mas, assim, é um trabalho que eu já estava fazendo. Faço chamada de áudio com ele, de vídeo com ele, pelo WhatsApp, porque é uma família, assim, muito pobrezinha. Entrei em contato com a mãe, então ele está fazendo. E isso vai ser muito bacana, porque ele pode acessar pelo celular, tá? E, assim, a escola está dando todo o suporte para nós. Amanhã, eu sei que vai acontecer uma reunião com o pessoal da educação social. E pediu que, de repente, eu gostaria de participar, gostaria, sim, para a gente poder interagir melhor com os alunos, né? E, assim, vocês são demais. Tá? Muito obrigada, viu? Maravilha, né? É um tema também a ser desenvolvido, né? Que é os nossos alunos da educação especial. E se amanhã tem esse encontro com a Alexandra, né? A Alexandra é a nossa PCNP de educação especial na diretoria. Vocês ainda vão ter o prazer de conhecê-la. E nós vamos nos aperfeiçoando. Sim. Muito obrigada. Assim, mas foi muito bacana, muito legal. Então... Assim, já tirei várias ideias. Tá bom. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Pois não. Bom dia. Pois não. Estou ouvindo. É eu. Bom dia, José Roberto. José Roberto. José Roberto, fala. Os outros fecham o microfone, por favor, só para um não atrapalhar a fala do outro, tá? Pode falar. Eu, no momento, estou no Castelo Ricardo, né? Sim. E, assim, o que é de falar a questão que também nós falamos aqui, sobre tudo isso? Mas voltar um pouquinho também. Anos iniciais. Eu acho que nós, professores de arte, ainda temos um pouco de dificuldade nesse trabalho. E a televisão, infelizmente, não está dando ferramenta para trabalhar. Nós que temos que procurar naquilo que eles estão fazendo em outras áreas. Até os desenhos animados, as modalidades de música que tinham, já nos tiraram, né? E o DJ Cão também, que era muito importante. Então, se a gente pudesse, nas outras reuniões, trabalhar um pouquinho ou falar um pouquinho sobre anos iniciais, eu agradeceria muito, muito obrigado, viu? Ok. Fica anotado. Então, quarta-feira nós estaremos nos encontrando. Vamos nos despedindo agora, ok? Vamos falando um tchauzinho. Já vamos fechar a câmera daqui a pouco. A nossa reunião foi gravada, tá? Para quem tiver alguma dúvida, muitas vezes nós voltamos e repetimos. Algumas vezes ficou entrecortado o som e a imagem. Quando o microfone de uma pessoa está aberto, acaba atrapalhando um pouco quem está falando. Então, a cada vez nós temos que fechar o microfone. Mas foi bom conversar com vocês. Muito obrigado. Semana que vem estaremos juntos novamente, se Deus quiser, para mais uma conversa sobre, continua, tá? Arte e tecnologia, tá bom? Um abraço, um beijo para vocês, tudo de bom, uma boa semana. Tchau. Até mais.